TÍTULO IV. DO REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS CAPÍTULO I. DAS ATRIBUIÇÕES Artigo 127. No registro de títulos e documentos será feita a transcrição. I. DOS INSTRUMENTOS PARTICULARES, PARA A PROVA DAS OBRIGAÇÕES CONVENCIONAIS DE QUALQUER VALOR. II. DO PENHOR COMUM SOBRE COISAS MÓVEIS. III. DA CAUÇÃO DE TÍTULOS DE CRÉDITO PESSOAL E DA DÍVIDA PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL O MUNICIPAL, OU DE BOLSA AO PORTADOR. IV. DO CONTRATO DE PENHOR DE ANIMAIS, NÃO COMPREENDIDO NAS DISPOSIÇÕES DO ART. 10 DA LEI Nº 4 e 92, de 30 de agosto de 1934. V. DO CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA OU PECUÁRIA. VI. DO MANDADO JUDICIAL DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO PARA SUA VIGÊNCIA, QUER EM TRASPARTES CONTRATANTES, QUER EM FACE DE TERCEIROS. Art. 19. § 2º DO DECRETO nº 24.150, de 20 de abril de 1934. § 7º. Facultativo, de quaisquer documentos, para sua conservação. § 1º. Caberá ao registro de títulos e documentos a realização de quaisquer registros não atribuídos expressamente a outro ofício. Art. 128. A margem dos respectivos registros, serão averbadas quaisquer ocorrências que os alterem, querem relação às obrigações, querem atinência às pessoas que nos atos figurarem, inclusive. Art. 129. Estão sujeitos a registro, no registro de títulos e documentos, para surtir efeitos em relação a terceiros. Item 1º. Os contratos de locação de prédios, sem prejuízo do disposto do Art. 167, inciso I, nº 3. Item 2º. Os documentos decorrentes de depósitos, ou de calções feitos em garantia de cumprimento de obrigações contratuais, ainda que em separado dos respectivos instrumentos. Item 3º. As cartas de fiança, em geral, feitas por instrumento particular, seja qual for a natureza do compromisso por elas abunado. Item 4º. Os contratos de locação de serviços não atribuídos a outras repartições. Item 5º. Os contratos de compra e venda em prestações, com reserva de domínio ou não, qualquer que seja a forma de que se revistam, os de alienação ou de promessas de venda referentes a bens móveis e os de alienação fiduciária. Item 6º. Todos os documentos de procedência estrangeira, acompanhados das respectivas traduções, para produzirem efeitos em repartições da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios ou em qualquer instância, juízo ou tribunal. Item 7º. As quitações, recibos e contratos de compra e venda de automóveis, bem como o penhor destes, qualquer que seja a forma que revistam. Item 8º. Os atos administrativos expedidos para cumprimento de decisões judiciais, sem trânsito em julgado, pelas quais for determinada a entrega, pelas alfândegas e mesas de renda, de bens e mercadorias procedentes do exterior. Item 9º. Os instrumentos de cessão de direitos e de créditos, de subinrogação e de dação em pagamento. Artigo 130. Dentro do prazo de 20 dias da data da sua assinatura pelas partes, todos os atos enumerados nos artigos 127 e 129, serão registrados no domicílio das partes contratantes e, quando residam estas em circunscrições territoriais diversas, far-se-á, o registro em todas elas. Parágrafo único. Os registros de documentos apresentados, depois de fim do prazo, produzirão efeitos a partir da data da apresentação. Artigo 131. Os registros referidos nos artigos anteriores serão feitos independentemente de prévia distribuição. www.oskop.com www.oskop.com Amém.